Muitas pessoas falam sobre hábitos que você precisa ter para aprender a falar inglês. Mas hoje eu vou te falar sobre 5 hábitos que você não tem que ter para aprender a falar inglês. What's up, learners? Bom, vamos lá. O primeiro hábito é o seguinte. Ficar reclamando. Reclamar que o inglês é difícil, que não é para você, que você não tem o dom, que você não nasceu para isso, isso não vai te ajudar em nada. Nada. Sabe aquela pessoa que reclama? Oh céus, oh dia, oh azar, ai meu Deus, o inglês não é para mim. Oh vida, eu sabia disso, eu sabia. Ai, é muito difícil, ai que não sei o quê. Porque a pessoa sempre coloca uma desculpa, sempre reclama e acha que o problema é com ela, que ela nunca vai conseguir e está errado. Tá bom, eu não vou mentir que é fácil, que é rápido, que é as mil maravilhas, sabe, você aprender inglês. É algo que você tem que conquistar passo a passo, vai levar um certo tempo, como eu já falei em vídeos anteriores. Mas é aquela coisa, toda vez que você vai fazer algo grande, algo, sabe, que vai mudar a sua vida, vai exigir esforço, vai exigir trabalho, dedicação e sacrifício. Ninguém consegue conquistar coisas grandes na vida sem passar pelo processo, pela jornada do sofrimento, né, da parte ruim. Todo mundo quer a parte boa, né, mas passar pela parte ruim, poucas pessoas querem. Então, você tem que parar de reclamar, parar de atrair coisas ruins para você, para os seus estudos, para os seus objetivos e ingressar, sabe. Fazer o negócio acontecer, cair de cabeça, não reclamar, ó, quietinho. Ah, mas tá difícil, não sei o quê. Aguenta. Ah, mas tem que acordar mais cedo para estudar, tem não sei o quê. Aguenta. Ah, mas não é para mim, que não sei o quê. É para você, sim. Quem é que disse que falar inglês não é para você? Quem é que disse? Se você diz para você mesmo que você não consegue, tudo bem, eu acredito, todo mundo vai acreditar. Agora, se você disser que você consegue, eu acredito, eu tô com você. Tá tudo aqui, ó. O segundo hábito que você não tem que ter é o hábito de ser imediatista. Como eu já falei, muitas pessoas querem crescer na vida, aprender as coisas, né, aprender a falar inglês, ficar fluente, rápido, né. Ninguém quer passar pelo processo da jornada, do sofrimento. Você não pode ser imediatista na hora de aprender inglês e também em outras partes da vida, né. Isso é um pouco compreensível porque nós sempre assistimos comerciais, propagandas das escolas de inglês, de cursos aí na internet, de que é tudo que para falar inglês tem que ser rápido, fácil, né, divertido, simples, eficiente, né. Tantas essas coisas que colocaram na nossa cabeça, né, porque é fácil, né, são palavras que vendem, né. Eles querem vender curso. Então, as pessoas acabam comprando essa ideia. Então, aprender inglês é rápido, é fácil. E aí as pessoas começam a estudar, depois de 2, 3, 4, 5 meses, veem que a coisa não é assim, que vai exigir mais tempo, vai exigir dedicação, e elas acabam desistindo, ficando desmotivadas, e acabam dizendo que o inglês não é para elas e que não tem talento para isso. Então, imediatismo, não. Não somente para aprender inglês, mas em outras partes da vida. Você vai demorar um pouco para aprender inglês, dependendo do seu perfil, é claro. Tem pessoas que aprendem mais rápido do que outras. Mas o importante é, mantenha o seu ritmo, vá no seu ritmo de aprendizado. Não se compare com outros. Ah, mas ele aprendeu mais rápido do que eu, não sei o quê. O problema é dele. Ah, eu aprendi mais rápido do que aquela outra pessoa. O problema é seu, o problema é dela também. Cada um tem um tempo diferente de aprendizado. Respeite o seu tempo, ok? Terceiro hábito é, culpar os outros. Isso acontece muito, né, não somente no inglês, mas na vida. Parece que tudo que eu estou falando hoje, não é só relacionado ao inglês, mas na vida. Nós temos o péssimo hábito de culpar terceiros pelos nossos fracassos. Ah, eu não aprendi inglês porque aquele professor não sabia explicar direito. Ah, eu não aprendi inglês porque aquela escola tinha uma metodologia que era muito rápida. Ah, eu não aprendi inglês porque estava chovendo todas as vezes que eu ia para aula. Ah, eu não aprendi inglês porque o livro estava todo em inglês. Ah, eu não aprendi inglês porque eu tinha faculdade, trabalho, filho, que não sei o que, não tinha tempo. O lance é o seguinte, se falta de tempo fosse desculpa, os desocupados seriam os caras mais bem-sucedidos do universo. WhatsApp. Você sempre vai ter um obstáculo na sua vida, você sempre vai ter alguma coisa que vai te atrapalhar. Não somente nos estudos, mas em qualquer outra área da sua vida. Sempre. Você tem que aprender a driblar esses obstáculos, conviver com eles, se você não conseguir eliminá-los, e fazer as coisas acontecerem. É simples assim. Iris what ir is. Simples no modo de falar, né? Claro que é difícil no dia a dia, mas não tem outro jeito. Você quer aquilo? Então vai atrás. Acabou. E não culpe ninguém por você ainda não ter aprendido inglês. A culpa, eu acho que vai doer o que eu vou falar agora, mas a culpa é sua. A culpa é sua, certo? Porque você não estudou, não fez a sua parte, não fez por onde, só assistiu a aula, não fez a lição de casa, ficou esperando o idioma entrar na sua cabeça por osmose, não correu atrás de palavras novas, não tentou pronunciar, não tentou repetir. Se você não fizer tudo isso, se você não fizer por onde, você nunca vai conseguir, não adianta você culpar os outros, a culpa vai ser sua. Agora, se você faz por onde, se você se empinha, se você estuda e ainda não viu os resultados, não tem problema. É só você continuar a sua jornada. Porque lembra que eu falei? Cada um tem um tempo de aprendizado diferente. Se o seu tempo ainda não chegou, continue, continue porque ele vai chegar. Ah, mas vai demorar muito, não interessa, continue, porque afinal de contas, o tempo vai passar de qualquer jeito, não é verdade? Então é melhor que o tempo passe com você estudando, com você no caminho, com você na jornada de aprendizado. E aí sim, quando os resultados vierem, aí você vai falar, puxa, graças a Deus que eu não desisti, ainda bem, ainda bem que eu continuei, porque agora estou onde estou por causa daquilo que eu comecei. Tá entendendo? Então, não culpe ninguém, siga em frente e não se compare com ninguém. Isso está mais ou menos ligado ao quarto hábito, né? Que é não se esforçar o suficiente. É aquela famosa história, né? Se você esperar que o idioma entre na sua cabeça por osmose, isso não vai acontecer. Você tem que se esforçar, correr atrás, fazer mais do que os outros para conseguir atingir o seu objetivo. No caso, falar inglês. Ah, se você está numa turma, sei lá, com 5, 10 alunos, o professor pediu para você fazer duas páginas de lição de casa, né? De homework, faça as duas páginas, mas faça mais. Faça de novo a lição, sabe? Copia numa outra página, faça de novo e de novo. Consuma mais conteúdos em inglês, passe mais tempo em contato com o idioma do que os seus outros amigos, do que outras pessoas, sabe? Faça sempre mais do que os outros. Não seja mediano. A palavra é medíocre, né? Medíocre é uma palavra que muitas pessoas acham que é ruim. Mas medíocre é uma palavra que existe no português que caracteriza uma pessoa mediana, né? E ser mediano não é algo ruim, né? Não é algo que vai te desprezar, de te diminuir. Mas se você se manter na mediocridade, se você fizer a mesma coisa que todo mundo faz na média, você sempre vai ter resultados iguais aos outros. Resultados na média, resultados aceitáveis. Mas você quer mais, você quer ser melhor, você quer aprender mais rápido, você quer aprender de uma forma melhor. Então você tem que pagar o preço. Você tem que fazer algo a mais, algo diferente do que todos os outros estão fazendo. Entendeu? Então se esforce mais que os outros. E o hábito 5 é achar que você não vai aprender inglês aqui no Brasil. Olha, eu escuto muita gente falando Ah, mas não dá pra aprender inglês no Brasil. Ah, precisa viajar pra fora. Ah, que precisa, sei lá, fazer um intercâmbio. Não precisa. Eu acho que sou uma das maiores provas aqui de que se pode aprender inglês no Brasil. Porque eu aprendi inglês aqui. Eu fui pros Estados Unidos quando eu já dava aula, quando eu já era professor. E não somente eu, mas outros professores aqui, colegas do YouTube, também aprenderam inglês aqui no Brasil. Muitos deles, quase 100%. E de amigos meus, professores que trabalharam comigo em outras escolas. Enfim, dá pra aprender inglês no Brasil? Sim. É a questão do contato diário com o idioma. É claro que a primeira vez que você vai viajar, que você fala com um nativo, você fica nervoso, você fala, poxa vida, o inglês é rápido, olha o ritmo aqui é diferente. Nossa, eu não entendi essa palavra. Você fica confuso. É claro, isso é normal. Você tem que ter um tempo de adaptação. Afinal de contas, o ritmo de falar inglês lá fora é diferente do daqui. Mas uma vez que você consegue superar isso, vai que vai. Então, é possível sim aprender inglês no Brasil. Também é possível, claro, você aprender inglês no exterior. Isso sem sombra de dúvidas. Mas é muito legal, se você tiver a oportunidade de estudar fora, que você vá com um conhecimento prévio do inglês daqui do Brasil. É legal você ter uma base para quando você chegar lá, não chegar perdido, não chegar cru, e acabar com tudo e ser um fracasso, o seu intercâmbio, os seus estudos lá no exterior. Que é o que acontece com muitas pessoas. Conheço gente que fica lá seis meses, um ano, estudando inglês, e quando volta para cá, não teve resultado nenhum. Então, o que aconteceu? Só porque estava no exterior, a pessoa aprende inglês? Ah, estou aqui pisando nos Estados Unidos. Então, já estou aprendendo inglês. Não é bem assim. Se a pessoa quer aprender, ela quer absorver aquele conteúdo, ela tem que estudar. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer lugar. O estudo não tem hora, não tem lugar. Ok? Quais destes hábitos que você tem e que a partir de agora você não vai ter mais? Você vai acabar, eliminar com eles? Coloca aqui embaixo nos comentários, abra o seu coração para nós, de vida e com os outros learners, as suas experiências. Não se esquece também de deixar um like nesse vídeo para ficar feliz ou dar um dislike também se você não curtiu. Não tem problema. Tá bom? Esses hábitos são as minhas opiniões. Você pode ter as suas, eu tenho as minhas. Então, problema. Se você discordar ou discordar, no problem, continuamos amigos. Ok? Aproveita também e mostra esse canal para um amigo seu que está aprendendo inglês, para uma pessoa que também não está aprendendo inglês, mas mostra para ela também porque você vai estar levando conhecimento para o seu país de inglês, conhecimento de, enfim, mentalidade vencedora, mindset, mudança de mindset e tudo mais. Isso é muito, muito interessante. Ok? Então, share this video. Me siga nas minhas redes sociais, Júnior Silveira Oficial, lá em todas elas, e faça ball time lá no meu Instagram, que são as enquetes de inglês mais divertidas e criativas deste Brasil. So, that's it for today, learners. Thank you very much for watching. E lembrem-se todos, see you around. Bye. Sai. Gente, é o seguinte, você gosta do meu trabalho? Você quer votar em mim para alguma coisa um dia? Então, essa é a sua chance. Tem um prêmio chamado Influency.me. Eles estão elegendo influenciadores, né, de várias categorias. E posso ter chance, né, de concorrer, de ganhar na categoria Educação. Isso vai contribuir demais, né, para a minha carreira, para o meu trabalho. Isso vai ajudar bastante. E eu não posso conseguir isso, claro, sem a ajuda dos meus queridos learners, sem a ajuda de vocês. Então, eu convoco, convoco todos os meus queridos learners a participar, me ajudar nessa votação, deslizar aqui, entra lá com o seu Facebook, coloca lá na categoria Educação Júnior Silveira, ok? Não indica mais ninguém, não. É só o Júnior Silveira. Tem várias outras categorias, mas você vai pulando, tá bom? Isso vai ajudar muito. 2, 3, 2 maus, eu vou pôr para o dinheiro, eu vou pôr para a suaάλi, não é para o dinheiro, mas eu vou pôr para o nào, ok? Se inscreva no canal.